Não pessoal, mas olha pra isso, olha pra isso, vem cá, vamos olhar direitinho com o Carma aí menino Olha os caminhos aí, os jogos, os confrontos dos times que estão brigando pelo título Rapaz, quem tem o teoricamente o caminho mais difícil aí, complicado Ô Palmeira, o Palmeira tá de boa aí, teoricamente tá bem tranquilo aí com esse adversário Mas não vai brincando não, veja, mas começa com o Fortaleza aí Fortaleza ganhando do Palmeira Aí tem América Mineira, o Fluminense, cara, será que o Fluminense vai entregar? Será? E o Cruzeiro, vai tá brigando aí pra não ser rebaixado Agora vamos pro Megão, vamos pro Megão, Polo, tá difícil, mas vamos conseguir Tem América Mineira, vamos ganhar, vamos ganhar do América aí já, rebaixado o Galo Eita, jogo complicado, viu, é clássico, é rivalidado E o Cuiabá do Davidson, Davidson, você é gente boa, a gente gosta demais de você, viu Você é gente boa, vamos ganhar, Davidson, vamos ganhar do Cuiabá e pra fechar em cima do São Paulo, rapaz Ô São Paulo, vocês aí, a gente gosta demais de vocês, São Paulo, beleza? Beleza? Tranquilo, todo mundo de boa, vamos junto, Megão, vamos ser patrocinados Olha pra isso, olha pra isso, fica